Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Toda essas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar Chico, se tu me quiseres Debato política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debato política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo 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 Legenda Adriana Zanotto Fulia pra mim, me arriscar no amor, apostar na incerteza, pular de onde for, de novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra, ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar, rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda, faço baça nova, meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso lar Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor, que reparta comigo Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso lar Pois chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor, que reparta comigo 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 Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim, que essa moda passou Que monogamia e papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baça nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar Vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo Se, 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 se... Sous-titrage Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda Faço baça nova, meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Debato política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Debato política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo E se for pra repartir o amor Que 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 repartir o amor Fui liar pra mim Me arriscar num amor Apostar na incerteza Pular de onde for De novo Meu amor Diziam pra mim Que essa moda passou Que monogamia É papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona Pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda Faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Debato política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Pois Chico, se tu me quiseres Debato política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, comigo Diaries Tofa 10 12 13 12 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que monogamia e papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baça nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar Chico, se tu me quiseres Debato, política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar Vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Debato, política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo Quando eu olho no meu Quando eu olho na minha Eu vejo nada bom Eu vejo todas as fumaças Que ninguém mais deve Então eu digo pra mim Quem nunca me ama Você não sabe nem bem Tchau, tchau 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 Meu amor Diziam pra mim Que essa moda passou Que monogamia É papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona Pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda Faço baça nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Debato política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar Vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Debato política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo 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 Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo Meu amor Amém 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 Ave Medi Amém 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 Amém. 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 Debato, política, tô no teu partido E se for pra repartir o amor que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Debato, política, tô no teu partido E se for pra repartir o amor que reparta comigo E se for pra repartir o amor que repartir o amor que repartir o amor que repartirá